Olá aluno, olá aluna, sou o Marco Aurélio, professor de sociologia e hoje nós vamos falar sobre Immanuel Kant e seu imperativo categórico. Imperativo categórico, segundo Immanuel Kant, é o dever que as pessoas têm de agir baseado em princípios que desejaria haver aplicados universalmente. Eu explico, passa aos outros o que gostaria que se fizesse a todos, ou seja, devemos tratar aquilo que a gente faria para a gente, a gente faz a um amigo, a gente faz ao próximo. Esta é a teoria de Immanuel Kant e isso deve ser aplicado universalmente. Imperativo, o que é imperativo, caro aluno? É um dever moral categórico, é aquilo que atinge a todos, sem exceção. Então todos os imperativos categóricos se expressam por quê? Pelo dever. Assim, somente um ser racional terá capacidade de agir conforme a lei, isto é, pelos princípios. Um animal não saberia entender aquilo que se fala como imperativo categórico. Isso é aplicado aos seres humanos, em suas ações, que devem ser baseadas pelos princípios. Assim, ele divide os imperativos em dois. O primeiro deles, imperativo hipotético, é quando uma ação é boa, quando visa um propósito, possível ou real. Assim, ele é meio para atingir uma outra coisa, uma outra ação. Ou seja, é alguma coisa que se faz para se atingir uma outra coisa. Esse é o chamado imperativo hipotético. E o imperativo categórico? Para que uma ação seja considerada boa, é necessária a vontade. Assim, ele combateu também o relativismo moral. Ou seja, o certo depende da situação, do contexto. Kant dizia não. O certo é certo sempre. Independente da situação, independente do contexto. O bom é bom, ponto. Independente da situação, independente do contexto, nós devemos aplicar os princípios universais. Aquilo que a gente quer para a gente, a gente aplica ao próximo. Com isso, ele criou o imperativo categórico. Para ele, o contrato social é uma simples ideia de razão. Ou seja, é um mero princípio. As pessoas se devem reger por principios. A lei, para Kant, é uma moral universal. Ou seja, são princípios que foram criados pela sociedade e baseados sempre em uma razão. Ou seja, o ser humano, basta que ele siga os princípios universais. Basta que ele aplique o que ele aplica na casa dele, na família dele. Ele deve aplicar isso para a sociedade como um todo. Com isso, ele praticará boas ações. Seria uma sociedade boa, justa. Ele fala o seguinte, que a sociedade, agindo em conformidade, agindo segundo o imperativo categórico, ela sempre tomará a decisão conjunta do indivíduo. Ou seja, cada indivíduo, se ele se basear no imperativo categórico, ele estará de acordo com as normas da sociedade, de acordo com a lei. Com isso, aluno, terminamos mais um tópico. Espero que nos encontremos numa próxima oportunidade.